Fala aí galera, beleza? É o Puga na área, tamo aí de volta para mais um vídeo, cara. E dessa vez eu venho trazendo para vocês novamente um trabalho da Companhia Voltz, tá? Um dia de eventos, de apresentações que a gente faz, que a gente também trabalha muito com o evento, cara. E hoje nós estamos aqui na Cidade das Artes, tá? Que fica na Barra da Tijuca. E a gente vai participar de um evento chamado Rio Mê, que vai ser uma festa de música eletrônica. Vai ser sensacional. Só para vocês terem uma noção, nós trouxemos os nossos obstáculos e os nossos mobiliários. Inclusive vai ter uma cama elástica com trampol. Cara, vai ser demais, vai ser sensacional. E outra coisa, o público, quem vai estar participando aqui do evento, o público em geral, vai poder interagir, participar com a gente disso tudo. Então, cara, acompanha tudinho aí. Eu vou tentar filmar cada momento, tanto da montagem, do ensaio que é hoje, a montagem, do ensaio e amanhã da apresentação. Vou tentar colocar tudo nesse vídeo. Mas, cara, o mais importante, se inscreve no canal e não esquece de deixar o like, beleza? Acompanha aí tudo o que vai acontecer aqui nesse evento com a Companhia Voltz. Valeu, galera! Fui! Fala aí, galera! O pessoal chegou. Estamos fazendo a montagem das estruturas aqui, ó. Vamos montar o Tetris aqui. Ó, quero saber quem sabe quem é essa pessoa aqui, ó. Deadpool! Tá vendo, né? E vamos fazer essa montagem, tá, cara? Tem muita coisa pra montar. Olha, ó, Luquinhas, D'Artagnan. Fala aí. Os caras estão suando aí, mano. E a gente vai pro outro lado lá montar a cama elástica, beleza? Que é naquela parte mais fechada lá, ó. Olha o trampolim aí, galera. Vamos montar ele agora. Chegando a parte final da montagem. Pô, tá dando um trabalhão a montagem da cama elástica, cara. Tá difícil. O troço tá agarrado aqui, o ferro, o parafuso. Ela tá desalinhada. A gente não pode. A gente tem que alinhar ela pra poder usar ela sem risco, entendeu? A gente vai conseguir. Aí, ficou pronto finalmente a cama elástica. Se liga. Tá bonita, hein? Bora, saca esse jeito aí. Parou, parou de filmar. O cara é especialista pra tu ver, né? Já sei, porque ele queria roubar, cara. A vez, olha lá. Safado. Vamos dar um rolê, né? Pô, tudo aqui é longe. Só pegando um caminho atalho mesmo. O nome desse brinquedo aqui é Real. Só tem uma roda, mano. Tem que ter maior equilíbrio. Opa! Caraca, muito show. Bora, vou voltar agora. Caralho! Caraca, deu ruim, hein? Se liga, galera. Tamo aqui com o Rafinha e o Eri. Os caras são fera no slack. Estão preparando um slack aí de 27 metros, cara. Que vai fazer parques também da nossa arena, da Arena Volts. Que a galera vai poder interagir também, cara. E vai ser maneiro demais, se liga. Olha o tamanho da fita. Pra você ter noção, os caras vão martelando, mané. Uns dois metros pra dentro o vergalhão. Se liga só. Segunda-feira. Tá doido, mané. Tá amarrado. Na Bahia é assim, ó. Sinistro. Montamos a estrutura, tá vendo? Dá uma volta aqui. Vai ter esses quadradões aqui também, ó. E os blocos. Ó, vai lá. Já tá dando uma... Uma aquecida aqui. E aqui a gente vai dar pra fazer esses pulos aí, ó. Vamos interagir e brincar com a galera aí do evento. É isso aí, galera. Vamos dar uma pausa agora pro almoço. Pra gerar um morto de fome, cara. Fizemos esforço pra caraca aí nessa parte da manhã. Ah, já são 2h24 da tarde, mané. Geral azul de fome, mané. Esperando a comida. Tá bravo. Então, galera. Já deu. Já descansamos um pouco. É... Já tá ficando tarde. São 10 para as 5h que a gente precisa da luz pra poder treinar, né? Então, vamos partir pra guerra e vamos dar uma treinada aqui. Vamos dar uma experimentada nos obstáculos, beleza? Tchau, tchau. Então é isso galera A luz acabou completamente O dia já acabou A noite chegou E algumas das pessoas que vão participar Aqui da Voltz também, tiveram que ir para um outro compromisso Eles tiveram uma festa, uma outra coisa Que a gente está fazendo também, mas foi bom pra gente Colocar tudo no lugar que a gente quer Foi pra tentar experimentar os obstáculos Como é que está, a gente viu que o chão É um pouco irregular, mas a gente achou Um meio termo aqui pra gente Então agora a gente vai pra casa, vai descansar, dormir E amanhã, acredito que amanhã é de manhã Ou de tarde, a gente já vai ficar aqui O dia todo, porque o troço é só de noite Vara à madrugada Não esquece de deixar o like, beleza galera? Aguenta aí que a gente já volta, valeu! Fala aí galera, então Percebemos, já estamos no outro dia Hoje já é sábado Hoje vai ser o dia do evento Está mó correria aqui, mó arrumação Todo mundo, porra, igual um maluco Tentando terminar tudo a tempo Já são 5 e 10 da tarde Daqui a pouco vai anoitecer A gente chegou agora, porque a gente vai ficar a madrugada toda Então, não tinha necessidade de a gente chegar muito cedo E já estamos aqui, ó D'Artagnan Xablausas Eles vão estar dando uns pulos aí Quebrando a porra toda Estamos gravando mais cenas aqui Para o vídeo da Volts O vídeo promocional que a gente vai fazer do evento Não vai ser aqui para o meu canal Vai ser para o canal da Volts Quem quiser, por favor Faz essa ajuda aí Se inscreve lá no canal da Volts O link está aqui na descrição E a gente está fazendo cenas aqui Com o D'Artagnan E com o Xablau Para fazer esse vídeo maneirasso aqui Do evento, beleza? Caraca, começou o barulho Começou o sonho É, a gente já experimentou bastante, né Movimentação E só que está muito escuro, cara Prometeram para a gente que vão colocar luzes aqui Então vai ter uns holofotes Vai ter bastante luz aqui Porque, espero Porque assim, do jeito que está Está muito complicado Porque não dá para a gente enxergar nada aqui dentro Está vendo? Está vendo? Fica difícil a gente poder estar Até eu gravando para vocês É esse nosso treino, ensaio Agora sim, está mais claro Pegaram os holofotes aqui Vamos ver se assim vai ficar melhor, né Para a gente poder treinar, pular E receber a galera que vai querer experimentar um pouquinho aqui Né Dar o espaço da Volts aqui no Rio Me Bora I've been thinking about you I've been thinking about you E aí E aí E aí E aí E aí E aí Essa aí galera, tamo aí no evento, tamo pulando de bloco em bloco aqui, tem uma parada aqui o trampol, depois lá tem o parkour, tá aí o Rafinha agora indo lá pra partir do parkour do Slackline, beleza, curte aí! Então galera, é isso aí, vocês viram? Os obstáculos estão todos encharcados, muito molhados, por causa do sereno, da brisa que vai aqui, tá frio, cara, ele tá muito difícil, tá escorregando muito, todos os obstáculos estão muito molhados, a gente tá sempre secando, tentando dar uma parada mas cara, fica difícil, o colchão, cara, tá igual uma poça, realmente assim vai ser difícil, a gente tá segurando bastante, mas cara, tá maneiro demais, curte aí, a gente vai tentar fazer mais um pouquinho pra vocês, valeu! Tchau! 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 Tchau, galera! Aí, o nosso evento vai ficando por aqui, cara! Tamo cansado demais! Já são mais de seis horas da manhã, já amanheceu e a festa ainda tá rolando! Cara, nós chegamos aqui tipo 5 horas da tarde. Cara, tamo mais de 12 horas aqui. Tamo cansado pra caramba, mas foi muito, muito maneiro. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Não esquece de deixar o like, cara. Esse evento merece muito like. Valeu, galera. Um abraço. Fui.